Oi gente, tudo bem? Tô aproveitando aqui meus últimos dias de férias e decidi trazer alguns livros pra ler na minha viagem tô aproveitando aqui as belezas naturais de um hotel fazendo e eu trouxe três livros então pra ler eu trouxe para tentar concluir finalmente o conto da Aya, da Margaret Atwood que é uma distopia, inclusive tem até série na HBO trouxe também um livro já que eu mudei aí a escolha pro Desafio Aventuras na Leitura 2019 do mês de janeiro que é ler um livro de não ficção escrito por uma mulher e eu escolhi um escrito por várias mulheres que é Feminismos, Identidades e Comparativismos vertentes nas literaturas de língua inglesa e foi organizado pela Maria Aparecida Andrade Salgueiro e por último eu trouxe um livro de poesias que eu recebi recentemente da Companhia das Letras que é o Dentro da Noite Veloz do Ferreira Goulart então pretendo ler bastante e aproveitar esse ambiente tranquilo, sossegado pra poder adiantar as leituras Estou aqui aproveitando essa vista pra poder ir adiantando bastante as minhas leituras então vou parar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês o que eu estou lendo eu esqueci de falar que no Kindle eu estou lendo O Estrangeiro, do Albert Camus Estou gostando bastante, é uma leitura bem densa bem reflexiva a princípio você começa a ler você pensa que é algo simples mas não, é de uma profundidade tamanha e eu estou gostando bastante eu já devo estar em quase 60% e continuo com a leitura daqueles livros que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior Oi gente, tudo bem? Hoje então é terça-feira ontem e segunda eu não consegui gravar nada pra vocês porque eu voltei de viagem e fui arrumar algumas coisas aqui em casa mas hoje então eu passei na caixa postal tem algumas coisas pra mostrar pra vocês aqui e eu também queria falar que eu junto com dois amigos iniciamos a leitura do Crime do Cássio Valongo da Eliana Alves Cruz então eu, a Jossiane e o Marlon a Jossiane frequenta o clube de leitura aqui da minha cidade também é uma grande incentivadora pra eu continuar com o Aventuras na Leitura e o Marlon também que além disso é escritor e a gente então foi no Litera RJ o Marlon é um dos organizadores o Litera RJ foi um evento que aconteceu no sábado passado na Biblioteca Parque Estadual e a gente encontrou a Eliana Alves Cruz lá que participou de uma mesa numa roda de conversa então esse livro está autografado e a gente então iniciou ontem a leitura desse livro depois então eu venho falar pra vocês um pouquinho do que eu achei e eu tô aqui com alguns pacotinhos que eu peguei na caixa postal pra abrir com vocês o primeiro é esse daqui muito especial fiquei muito feliz quando eu vi que é de uma inscrita aqui do canal Ana Paula e eu tô bem curiosa pra saber o que a Ana Paula me mandou ai gente, que graça todo cuidado pra não rasgar tá aqui então o pacotinho veio também dois marcadores cultura é o que nos une que são os marcadores da Livraria Cultura e vamos ver então o que que ela me mandou vamos então abrir juntos aqui que a Ana Paula me mandou ai o pacotinho tá tão bem embrulhadinho dá até dó de abrir ai gente, a Ana Paula deixou um recadinho pra mim que eu li e eu vou guardar com muito carinho e ela me mandou então dois livros ela me mandou Paraíso São os Outros do Walter Ugumain que inclusive eu falei que é um escritor que eu quero muito conhecer esse ano então essa edição tá linda inclusive dourado aqui na lateral muito obrigada e outro livro que tava na minha lista de desejados há um tempão que é o Morreste-me do José Luiz Peixoto o livro que revelou o José Luiz Peixoto diz assim é uma obra tocante e comovente é o relato da morte do pai o relato do luto e ao mesmo tempo uma homenagem uma memória redentora então assim eu acredito que vai ser uma leitura que eu vou fazer ainda agora nesses últimos dias de férias porque eu sempre tive muita vontade de um livro bem curtinho então Ana Paula mais uma vez muito, muito obrigada de coração gostei muito e pode ter certeza que são duas leituras que eu vou fazer logo, logo aproveitando que eu tô nesse momento de unboxing eu vou abrir com vocês essa caixona aqui que eu resgatei também lá na tag com os créditos de quem assinou a tag utilizando o meu código então gente caso vocês queiram assinar a tag experiências literárias é só utilizar o meu código que eu vou deixar o link aqui embaixo ganha 35 reais pra gastar na lojinha e eu também ganho, né? então eu fui juntando 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 e consegui resgatar aqui algumas coisinhas vou mostrar pra vocês a primeira coisa que eu resgatei Eco Bag do Sejamos Todos Feministas que eu tava de olho nessa Eco Bag o material é bem bom bem resistente e como vou começar voltar a trabalhar agora, né? então acabaram acabando as férias já começo utilizando a minha Eco Bag nova resgatei também eu espero que sirva a camisa uma blusa então acho que vai servir sim escrito Lispector e Drummond e Wolf e Saramago então provavelmente eu vou tirar uma foto com ela e posto no Instagram então me sigam lá arroba aventuras na leitura e resgatei também consegui resgatar mais três livros sendo que dois são pra mim e um pra presente então eu resgatei lá que inclusive é item novo na lojinha trilogia do Adeus do João Carrascoza então é um box que tem o caderno de um ausente menino escrevendo com o pai e a pele da terra o Carrascoza foi o curador da tag de janeiro e é um autor que eu sempre quis ler algo mais dele sempre quis conhecer a escrita já que muita gente fala bem já tem também outro item novo na loja inclusive o próximo também que foi o outro pé da sereia do Miyakoto do Miyakoto eu só li Terra Sonâmbula há muito tempo e eu quero conhecer mais coisas do autor então acho que é uma excelente oportunidade e me acompanha lá no Instagram que eu vou falar mais detalhadamente sobre esses livros e por último Shiro que é uma gaqueta dark side que eu na verdade peguei para o meu noivo que gosta muito de cultura japonesa cultura oriental enfim então esse daqui vai pra ele eu tinha falado que eu quero que ele leia mais então uma forma de incentivá-lo a ler é dando coisas pra ele ler que ele curta então acredito que ele vai gostar bastante e é isso gente a gente se vê então daqui a pouco em mais um pedacinho do vlog aí falando das minhas leituras tchau gente tudo bem então hoje é quinta-feira dia 31 de janeiro eu acho que eu não gravei ontem quarta é porque tô no ritmo de volta às aulas né no trabalho então tô organizando tudo aqui em casa vocês têm que ver como está a mesa do meu escritório então é uma bagunça só tem livro coisa de escola estojo lápis que eu tô separando o que que eu preciso comprar né eu vou hoje na papelaria preciso separar preciso pensar no que eu vou comprar e no que eu já tenho não preciso comprar né e eu sempre faço isso e eu deixei pra última hora né fazer o que e hoje eu vou adiantar vou fazer algumas coisas também pro primeiro dia de aula que eu sempre costumo fazer mas eu vim aqui não pra isso eu vim aqui pra falar é pra mostrar pra vocês o que eu consegui ler nesses últimos dias né ontem eu li muito pouco porém eu consegui terminar O Estrangeiro do Camus né e a gente vai conversar sobre esse livro no vídeo de leituras porque foi um livro interessantíssimo livro que provoca muitas reflexões sobre a existência humana sobre o nosso papel aqui sobre quem nós somos sobre nossas companhias né então eu consegui pensar em várias coisas mas antes de falar eu quero ler ainda alguns artigos porque é um livro bem denso né então sempre que eu leio algo assim principalmente clássicos enfim eu costumo buscar outras fontes né então ontem quarta-feira dia 30 eu terminei O Estrangeiro ontem eu ainda consegui ler um pouquinho do crime do Caio do Valongo no decorrer do dia pra quem não sabe o Caio do Valongo é uma região que tem aqui no Rio de Janeiro próximo ao Hospital do Servidor bem atrás do Hospital do Servidor na verdade e ali era um porto que recebia os escravos africanos no Brasil então é um lugar que lembra muito o sofrimento tem história tá ele em 2017 somente ele foi declarado patrimônio histórico pelo Unesco e é um lugar que precisa muito ser preservado pra gente lembrar do que aconteceu ali pra que não se repita gente eu estou com a leitura bem demorada bem atrasada do conto da Aya mas eu queria terminar muito nesse final de semana não sei se eu vou conseguir mas ah já li praticamente todos os artigos desse livro aqui que é o Feminismos Identidades e Comparativismos vertentes nas literaturas de língua inglesa que eu peguei né pra pra fazer parte do desafio Aventuras na Leitura 2019 onde eu tinha que ler um livro de não ficção escrito por mulher no caso aqui por mulheres né e eu acho que é isso que eu me lembro ah também como vocês viram aí no vlog eu já li bastante coisa bastante poesia do Dentro da Noite Veloz do Ferreira Goulart eu só não li mais porque eu não levei lápis pra minha viagem ninguém tinha um lápis pra me prestar só caneta acabou que eu tinha que escrever porque eu não consigo ler poesia sem escrever sem marcar então eu tive que escrever de caneta mas enfim tá bom escrevi em umas três páginas né o que eu tinha que escrever pra não perder né a ideia e tal e gente Ferreira Goulart único né então depois a gente vem conversar sobre esses livros todos e se tiver mais alguma leitura aí que eu esqueci de falar eu volto aqui vou ter aqui rapidinho pra encerrar o vlog com vocês e mostrar três livros que eu troquei na fila do livro aqui da minha cidade só um detalhe né que me incomodou bastante que eu levei vários livros interessantíssimos pra vender na verdade eu não iria trocar porque já tem muito livro aqui e eu não tava com tempo pra escolher então eu iria vender aí levei uns que eu tinha separado tinha primeiras histórias do Guimarães Rosa tinha o nome da Rosa no Berto Eco mas qual não lembro tinham vários vários não tinham seis e muito interessante livros bons em bom estado né que eu não coloquei pra vender no Instagram porque eu queria ver como seria vender na feira do livro aqui que tá tendo na minha cidade porém chegando lá os livreiros viram e falaram que nenhum interessava a eles porque né e me chamou atenção e eu falei gente mas tem clássicos tem livros muito bons aí eles falaram que os clássicos não estavam interessando porque eles queriam livros do momento aí eu perguntei tipo aí eles falaram aquele a sutil arte de ligar o foda-se textos cruéis demais para serem lidos rapidamente né esses tipos de livros dentre outros e eu fiquei bem pensativa quando eu saí de lá é pensando no na questão do que está sendo passado para os leitores né não não entro em questão de preconceito literário óbvio né mas por que que os clássicos não podem interessar ali numa compra edições boas bonitas né e depois eu aproveitei e falei que eu tava vendendo alguns da Cossack Naif também e ele também falou que não interessa porque são clássicos são livros de grandes escritores e que ele queria os livros no momento então pra não perder a viagem né porque eu levei seis livros eu não ia voltar com seus livros pra casa eu perguntei pra ele se eu poderia trocar ele falou que tudo bem então eu levei seis livros troquei por três né dois por um então vou mostrar pra vocês agora o que eu troquei lá o Faz Me Esfalto da Inês Pedrosa que é um livro que eu já ouvi muita gente falando bem e eu não conheço nada da autora a gente vai conversar melhor sobre esses livros no vídeo de book haul de janeiro tá comprei troquei também o Pelo Arroz de Palma do Francisco Azevedo que é outro livro também muito bem comentado e por último garimpando lá eu encontrei um da Cossack Naif que foi o Meus Documentos do Alejandro Zambra do Zambra eu só li o Bonsai Bonsai enfim e eu gostei muito da escrita dele então eu troquei por esses três livros e é isso gente eu vou encerrar o vlog por aqui a gente se vê em um próximo vídeo mostrei pra vocês bastante coisa que eu recebi esses dias aguardem aí o vídeo de book haul que vai estar recheado de coisas incríveis também e as leituras no mês de janeiro então a gente se vê em um próximo vídeo até lá não esqueçam de se inscrever no canal e de me acompanhar nas redes sociais tchau tchau tchau